E já estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa, lembrando os meninos 17 para 18 anos até os 27, que as inscrições para o Miss Terezópolis 2019 devem abrir na próxima semana e eu aviso a vocês, não perca essa oportunidade e participe do maior concurso de beleza da nossa cidade e do estado do Rio de Janeiro. Tem gente de todo lado dessa fera aqui chamada Jorge Costa, do estúdio Jorge Costa, que cuida das minhas meninas, que agora vai cuidar no ano de 2019 também, e que hoje vai cortar o cabelo da nossa Miss Estado do Rio de Janeiro, Pretin Ingrid Garcia, que viaja em dezembro junto comigo para o Miss Brasil lá no Mato Grosso do Sul. Ela tem um cabelo muito comprido, pesado, e o Jorge vai me dizer o que ele vai fazer nesse cabelo, para esse cabelo ficar mais suave e pegar os cachos, os penteados, para ela ficar mais bonita. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Luiz. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, entendeu? E hoje a gente vai fazer uma leveza no cabelo da Ingrid. Ela gosta muito do tamanho do cabelo, o comprimento, e o que ela quer é leveza para fazer os cachos, aquelas ondulações bonitas no dia a dia e até no concurso mesmo. Muito bem, então vamos lá. Você já dividiu o cabelo dela? Dividi sim, para poder ficar mais fácil aqui para a gente, e assim, você vê que a frente dela está muito pesada, e o essencial é mais a frente do cabelo, para dar uma suave, uma leveza, entendeu? Para ela poder fazer a ondulação, os cachos, usar no dia a dia. E o segredo, como o cabelo dela tem uma ondulação natural, já é bonito. A gente faz uma, dá uma leveza para ele poder secar natural e secar bonito natural, sem ela precisar de chapa, de escova, de nada disso. Muito bem. Enquanto o Jorge vai fazendo aqui, deixa eu trazer a Pamela do Vibife e do Estúdio Santa Tereza, que serve o programa Luz Costa, sempre com o Rei Quinte, Glamour, muito obrigado a parceria de sucessos do Estúdio Santa Tereza e do Vibife. Então, Jorge, e você não está mexendo no comprimento, você está mexendo apenas nas camadas do cabelo, é isso? O comprimento dela não vai mexer. Você vai ver que ele vai continuar aqui, o comprimento dela, essa mexe aqui. Você viu que não tirou. Muito bom. Isso vai dar leveza e vai fazer com que o cabelo fique mais movimento e quando fizer um cacho ou coisa desse tipo, ele vai, inclusive, ser mais fácil de pegar, né? Porque o cabelo é muito liso e pesado. Fica pesado, aí não pega nada. Esse não, esse aqui ela vai conseguir fazer no dia a dia e também no dia que ela for se arrumar para o concurso. Para o Miss, é. É, ela vai ver que vai ficar um cabelo muito mais bonito. É, 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 é sempre mais difícil, né? Quando a menina tem um cabelão assim, ela tem medo de, de, de perder esse cabelo. Tem, 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 cultiva tanto, né? Eu falo que elas cultivam muito o cabelo. Exatamente, é. E aí a gente está vendo aí um corte ao vivo do estúdio Jorge Costa, que hoje está liderando o ranking dos melhores espaços de beleza da nossa cidade. E ele está aqui com a gente mostrando para vocês um corte ao vivo. Nós não estamos em gravação, não. Nós estamos mostrando ao vivo como o corte é feito em toda a sua totalidade. Você vê aqui, ó. O comprimento só tirou a ponta. Justamente, até enfraquece o cabelo quando está com as pontas muito abertas, né? É, ela até hoje, a gente estava até conversando ali antes do programa e ela estava falando que ela tem passado muito óleo, né? Que está, agora está a lenda do tratamento de óleos, né? E aí eu até falei com ela, devido ao comprimento dela, para ele evitar passar um pouco, porque acaba ficando com as pontas muito grossas. E aí ela fala, ah, mas está ressecado. Não é ressecado, ele fica áspero. Aí eu falei com ela, eu falei, evita passar um pouco para não pesar tanto o cabelinho dela. É, exatamente. É um cabelo bonito, né? É um cabelo muito bem cuidado e tem um movimento já natural bastante grande. Agora, com a leveza das camadas, vai ficar mais bonito ainda. E o segredo é você cortar ele para frente. Você cortar ele para frente... É, eu estou percebendo. Você corta todo, puxa todo o cabelo para frente. Para frente, ele vai dar leveza na frente. Você vai ver que aqui a parte de trás ele vai cair mais inteira. Porque um cabelo dela, como é muito longo, se você fizer uma... Muito, muito repicado, ele parece que está todo quebrado. Entendi. Então, assim, você faz uma leveza mais aqui, na frente. Você vê que a frente ficou leve. Tem gente que, assim, às vezes fica com medo de fazer, né? De ser repicado. Você, às vezes, faz a proposta e a pessoa fica com medo. Acha que vai cortar muito e você viu que não cortou. Não, exatamente. Ela continua com ele longo. Exatamente. Só dá mais leveza e facilita os penteados que virão aí para o próximo Miss Brasil, que agora é em dezembro. E a Ingrid representa o estado do Rio de Janeiro, com grande chance de conquista de título lá fora. Muito legal para a gente. E é um corte rápido, né? É, só repicar. Você vê que agora é só tirar. Ele ficou. Está todo repicado. Agora você vai mostrar exatamente o efeito. A gente não tem como secar aqui, gente. Eu vou explicar por quê. Porque o tempo é curto e o barulho do secador dificultaria a nossa conversa. Mas a gente vai mostrar para você o efeito do cabelo. Mesmo estando molhado, ele está no repicado, ele vai puxar e você já vai perceber. Você vê que, olha, ele ficou todo leve. E aqui atrás ele continuou inteiro. Entendeu? Que é o segredo do corte longo. É repicar sem... Aí não levantar. Se você levantar e cortar, você vai fazer mechas mais curtas. Sim. E como o cabelo é longo, dá aquele aspecto de ponta rala, de pouco cabelo na ponta. Entendi. Assim não. Você vê que ele ficou todo uniforme. É. E aqui você faz um escasso. Você vê que suavemente ele fica mais mechas umas por cima das outras. Muito legal. Sem marcar de camada. É o cabelo dela. Muito legal. E sem contar que a franja já vai dar aquele toque de levantamento. Eu não aconselho ela a fazer franja. Assim, fazer esse franjão mais curto. Está vendo? Você vê que ele ficou um pouco mais curto. Não fazer franja porque você tira comprimento, quantidade do cabelo na lateral. Se você tirar uma franja aqui, você vai deixar o rosto dela mais... Sim, sim. Mais aparente. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu não acho que vai ficar bacana. Não é apropriado. Não é. Entendeu? O concurso é para ela ter ondulação, bonita. Sim, em movimento. É. E aí a gente vai ver as fotos em breve dela. Com certeza. Com certeza com a coroa. Se Deus quiser, vamos torcer para isso. Você vê que olha como ele ficou leve. Eu vou tirar a capa dela, que essa capa preta aparenta... Dá para perceber menos o cabelo. Então, vamos lá. Finalizando aqui. Ingrid, vire lá para a câmera, que aí o Jorge vai consertar o seu cabelo. Você vê o que é. Olha que bacana, gente. Não perdeu no tamanho e deu leveza. Eu tirei um pouquinho só atrás e ele ficou todo leve. Isso aí. Está vendo? Ele faz... E assim, ele faz um suave U. Entendeu? Não se usa mais aquilo muito imbicado. Faz um suave U. Que aí, devido ao comprimento dela, para não tirar, você faz aquele U suave. Agora, Ingrid, passa a mão no seu cabelinho e vê o que você achou. Olha lá na tela. Bota aqui. Passa só, faz assim. Pronto. Aí você já tira o cabelo do rosto. E aí você já vê o efeito. Muito bacana. Na hora que fizer os cachos nela, vai ficar maravilhoso. Muito bem. Esse é o Instituto Jorge Costa. Eu pedi para o Alex subir aqui, para a gente mostrar o Jorge. Segura aqui, Jorge. Então, está aí um cabelo que foi feito aqui, ao vivo, mostrado para você a praticidade e justamente o interesse de fazer um cabelo mais moderno, mais leve e que dê todo tipo de penteado, num cabelo pesado como o da Ingrid. É o estúdio Jorge Costa fazendo sucesso e história na nossa cidade. Jorge, adereço o telefone. Nós estamos localizados na Rua Muquia, número 9, em frente à Receita Federal. E o telefone de contato lá é o 2641-2196. Além de cortes, você tem tinturas, todo tipo de trabalho dentro da estética e dentro da beleza. Só existe um lugar. Estúdio Jorge Costa. Você tem que conhecer. Obrigado, meu amigo. Eu que te agradeço. Sucesso cada vez maior. E aí, está aí, Ingrid. Já está pronta para ir só pentear agora e arrumar para ir para o Miss Brasil e trazer a coroa para a nossa cidade e para o nosso estádio. Um beijo grande e até semana que vem. A gente volta ao vivo pela Diário TV com mais um programa Luiz Costa, sempre trazendo para você o que há de melhor em nossa cidade. Um super beijo, uma grande semana e pense em tudo que nós falamos aqui. Tudo que nós falamos tem um propósito. A sua vida em melhor estado, com muita foco, fé e oportunidades. Um super beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto